Fala aí galera, tamo junto galera, galera, hoje eu vou mostrar pra vocês, eu vou mostrar pra vocês Alguns desenhos que a gente tá, fez aí pessoal Eu sou um cara, eu sou um cara que eu não me amarra detalhes não, e besteira de quem estudou, essas coisas O que eu tô com vontade de fazer, se eu tiver material pra fazer, eu vou lá e faço, mas também se eu não tiver Eu não faço, fico na minha de boa, leio minha bíblia, mantendo minha fé em Deus, entendeu? Hoje, eu vou mostrar pra vocês aí, uns projetos que eu fiz, sobre... Eu nunca vi uns projetos muito legais, se bem que alguns, eu sei que a internet, ela é muito grande Às vezes tem gente que tem uns projetos também e não coloca na internet, né? Mas hoje eu vou falar aí pra quem gosta de engenharia, desenho, arte, costumes Principalmente na questão de carro, motos e bikes, bicicletas No estilo chopper, no estilo hot rod, no estilo carros antigo Hoje eu vou mostrar pra vocês, uns desenhos que eu fiz Pra carros extremamente brasileiros, umas adaptações É claro que tem uns que são estilo hot rod, ó No caso esse aqui Deixa eu ajeitar mais a câmera aqui No caso esse aqui, ele é uma roda grande atrás Aí ele tem um rebaixo e uma roda pequena aqui na frente É claro que esse aqui Ele poderia ser feito a partir de um Jeep, de um carro quadrado, de uma Hilux Né? O detalhe é que ele tem um para-brisa enorme aqui na traseira aqui, no vidro Atrás e na frente Para-brisa reto E o detalhe é que ele tem esse puxadão pra trás Pra dar aquela pegada bem diferenciada, né? Porque a gente vê no Brasil, muita gente andando com carros normal Mas não vê o estilo hot rod Então esse aqui foi um dos desenhos que eu fiz Tem muitos caras aí que eu gosto de ver os desenhos deles Tá só num lápis Sem cor, sem nada Porque eu não detalhei ainda Essa é só uma base Aqui nós já temos um Um estilo hot rod também Com a carroceria parecida com o do Ford 32 Aquele estilo Hatch truck, hot rod, né? Aquele estilo bem Teto baixo, né? Três janelas Legal Aqui Seria uma versão Com esse Com esse rabo pra ponta Assim, subido E aqui na frente também Um bicão Ou seja, é um Diferenciado Um estilo mais agressivo Com vários detalhes nas carroceria Né? No caso de baixo aqui Ele teria duas asas Um aqui, um aqui, ó E um kitzão de para-choque Estilo Aqueles carros japoneses Aqui são as bikes Que eu tava fazendo Só uns rabisco No caso aqui é a Hardtail É a Azitail E Softtail Que é média, né? Aqui é rebaixada E aqui é aquela mais alta Daqui da bike Tão pai Eu fiz só mesmo pra Pra ter mais ou menos Uma noção Esse aqui é um projeto De um negócio Que eu tô tentando fazer Tá só rabiscado Não vou falar nada Sobre ele agora Mas em breve Vou dizer o que se trata Esse projeto E aqui é o estilo do abai Que eu tô produzindo Tô tirando as medidas E o formato do desenho Pra reproduzir depois Quando eu conseguir O material metal Ela será uma Uma chopper Mas com um estilo Uma pegada bem agressiva Bem autona Bem pra cima Pra ficar bem em pé O corpo Aqui é outro projeto De outro negócio Que eu tô fazendo Também Aqui é outro projeto É um projeto Que eu tô fazendo Com um cortador De gramas Cortar mato Capim Aí aqui Já é um estilo Mais Hot Hot No caso Esse aqui Ele seria feito A partir de uma Kombi Galera Se você tem uma Kombi Ou um Fusca Daria pra reproduzir Esse aqui Detalhe que ele tem Uma grade na frente Aqui ó Com um sistema De entrada de ar Atrás O radiador Dois faróis Olhos de Fusca Um kit para choque Bem alargado Estilo do Fusca E outro para choque De metal É o vindo por cima Ou seja Ele terá o para lamas Na roda E um para choque De aço Na frente Esse para lamas Ele vem Todo numa fibra De vidro E atravessa Até a parte de trás Onde terá também Outro para lama Desse No caso aqui Ele é único Ele é só uma porta E aqui tá dando O detalhe Que ele É um teto Bem rebaixado Na frente E bem alargado Atrás Então é uma ótima Expressão também De hot rod O cano Do motor De escapamento Ele pode sair Para cima De um lado E de outro Tipo dragster Ou ele pode Vim por fora Aqui da carroceria Descer E acompanhar Aqui Para cá Sair para cá Muito legal Né Esse aí também Esse aqui Galera Eu tô chegando No modelo brasileiro Também Esse aqui Seria Um bem rebaixado Também Com um detalhe No capô Mais Alargado Daria para fazer A parte De uma belina Uma brasília Certo E eu tô Com um projeto Aqui Galera De um carro Novo Esse aqui Seria um estilo Esportivo Como se fosse Um camaro Um camaro Um corvette Detalhe Que ele tem Uma asa De spoiler Que já vem Junto Com a carroceria Que acompanha A linha O vidro Dele é curvado Assim Esse aqui Também E aqui Na frente Ele tem Uma descida Com a subida No capô Para que tá Uma quebra No vento E um rebaixamento Aqui com kit Body kit Spoiler E aerofólio Esse aqui Seria uma Uma picape Com a grade Na frente Também Traseira arqueada E frente rebaixada Daria para fazer A partir de uma Kombi Ou de uma Hilux Também E é muito Design Galera É muito detalhes De carro A imaginação É o limite É claro Que se o cara Tem um carro Pai E quer falar Comigo Para a gente Tentar fazer Reproduzir A gente Pode conversar A gente Arranja um galpão A gente Aluga umas ferramentas Pelo tempo Do projeto E a gente Vai fazendo E no final A gente entra Num acordo O interessante É que no final A gente vai poder Ter um carro Customizado Por nós Mesmo E rodando Aí nas ruas E despertando A atenção Aí da galera Chamando a atenção Aí de olhares Aqui no Nordeste No Ceará Do Brasil Aqui Seria um Ford Mas com essa carroceria Aqui Ela foi feita A partir Da carroceria Também De um Fusca Detalhe que ele tem Aqui Ele é convencível E o Parabrisa dele É reto E é daqueles que Sobe Para cima Para a brisa Abre e fecha Ele é articulado E o motor E o motor Seria um motor Normal Um 6 cilindro Com a frente Sem capô Sem nada No estilo Mesmo Hot Hot Legal Esse E eu estou Com um projeto Aqui galera Que eu vou mostrar Para vocês Que é baseado No Fiat Uno Todo mundo Sabe que o Fiat Uno Esse aqui Seria uma Esse aqui Seria um estilo Hot Hot Da Da Saveiro A gente pegaria Ela Largaria Ela Aumentava Rebaixaria O teto Deixava a caçamba Bem curtinha E o capô Bem alargado Então seria um Cartoon Hot Hot A partir De um Saveiro Falando aqui De carros Do Brasil Galera A gente modificar E ter um estilo Próprio Não copiar Os outros Esse aqui Porém É um estilo Parecido com o Posh Mas ao mesmo Tempo Uma pegada De Mercury Mas teria Que ser Do zero A carroceria Porque não tem Nenhum carro Muito brasileiro Que pareça Com esse Então Esse aqui Por enquanto Ele está Pausado Sim Esse aqui Seria um estilo Hot Hot Padrão Que a gente Iria desenvolver Um detalhe É que o corpo Onde o motorista Iria ficar E a sualha E tudo É bem largo E a parte De cima Do teto E vidro Bem baixo Então ele tem Um estilo Bem Rebaixado Também Legal Que carro Daria para fazer Aquelas Kombi Ou então Aquelas Aquelas Vespas Aqueles micro Ônibus Que ele Chama de Topic Daria para fazer Esse aqui Seria um estilo Seria Ford 1930 Mas por enquanto Também é Um ótimo Design E bonito E agora Eu vou mostrar Para vocês Galera Os outros Projetos Que eu fiz Que é baseado No Fiat Uno As vezes As vezes Você tem um carro Chamado Fiat Uno Uno Todo mundo Conhece Ah O Fiat Uno É um carro Quadrado Do Brasil Feio Vou mostrar Para vocês O Fiat Uno O detalhe Os detalhes Na modificação Que eu fiz Se vocês Curtirem Curtirem Já serve Até de inspiração Para quem anda Procurando Fazer um projeto E não tem Aquela ideia Eu olhei na internet Eu não vi Um Então eu tive Que pegar Uma foto Do Fiat Uno Eu mesmo E desenhar E fazer As modificações No caso Eu vou já mostrar Está aqui Esse aqui Seria um Fiat Uno Com uma pegada Não sei se dá Para vocês Verem aí Deixa eu olhar Aqui Esse aqui Seria o Fiat Uno Com uma pegada Hot Rod Você vê Que o corpo Entre o vidro E o assoalho Ele tem Uma largura Muito grande A frente É uma roda Pequena E na traseira Um pneu maior É como se na frente Fosse o pneu Mesmo do Fiat Uno E atrás O pneu De uma caminhonete De uma Hilux Ou de um caminhão Se quiser exagerar mais E o detalhe É que o capô Dele É alargado Para frente Ele tem um detalhe De body kit Que fica de acordo Com o que O customizador Para a brisa Ele é normal Ter isso Ele pode ser Daqueles Dividido No meio Ou pode ser Circular Maçanetas E retrovisores No estilo Redondo E o vidro Ele é bem Diminuído Digamos que o vidro Se viria até aqui No Fiat normal Nesse não O vidro É totalmente Diminuído É feito Uma nova moldura E o vidro Em tamanho Bem reduzido O teto O teto é rebaixado Junto com o vidro E dá uma expressão Daqueles carros Tipo de Desenho animado Uma coisa diferente Justamente O que a galera gosta Uma coisa bem diferente De rodar Uma coisa que nunca foi vista Então esse seria um Fiat Uno Que ainda está em desenvolvimento Esse aqui Estou mostrando mais O que eu curti E fazer Está aqui outro Fiat Uno Para vocês verem Como que é o estilo O detalhe Que o legal É mexer Com a estrutura Do carro Você vê que aqui Foi adicionado Novos faróis Umas linhas aqui De entrada de ar Aqui O teto Ele pode ser Mais rebaixado ainda E o vidro Pelo fato Da A silhueta E do estilo Do carro ser quadrado Isso não quer dizer Que o carro Tenha que ser quadrado Todo não Por exemplo Os vidros Eu poderia fazer Os vidros Vamos supor Que aqui É o para-brisa Do Fiat Está aqui O para-brisa Normal Eu posso muito bem Fazer um para-brisa Dividido no meio Com a estrutura No meio Igual aquele estilo Daquelas Kombi Ou eu poderia fazer ele E depois fazer uma estrutura E fazer ele circular Dois janelas Circular O para-brisa Na frente Ficaria legal Então é Coisas que a gente Pode mexer Na estrutura Dos carros Estamos nesse Aí esse aqui Seria um estilo De um novo Design Que seria a fusão De vários carros No caso Isso aqui Seria feito A partir de um De um carro brasileiro Conhecido como Monza Ou Chevette Ou Chevette Porque ele é Rebaixado Note que ele Está aparecendo Eu desenhei A partir do modelo Do Chevette Do Monza Mas não está Nada a ver Com o Monza Nem com o Chevette É justamente isso E por incrível Está aparecendo ele Está aparecendo muito Carro de A Capô customizado Poderia fazer ele Abaixado No estilo Também Hot Rod Que é o pneu Grande atrás E pequeno Na frente E escapamento Saindo pelas laterais Um ótimo protótipo Também Eu tinha um protótipo Galera Aqui Que eu tinha feito Com janelas Esse aqui Está bem legal A partir do Filt Uno Eu tinha um protótipo Feito A partir De De um De um Carro quadrado Porém ele utilizaria Toda a estrutura Redonda De vidro Olha esse aqui Esse aqui É um estilo Modelo A Com a pegada Misturando Mercury Você vê que o Para-brisa da frente Ele é Duplo Com aquela Armação Na lateral Aqui de metal E no meio Uma divisão Onde dá aquele Detalhe de carro Bem Né Dividido Isso aí Isso aqui Seria um estilo Brasileiro Brasileiro Uma nova versão Para uma pessoa Só Você vê que ele é Bem reduzido Bem pequeno E a intenção Desse carro É ser rápido Veloz E rebaixado E só para uma pessoa Mesmo Você vê que ele tem um pouco Uma curva bem arredondada Vocês vê que essa Kombi Ela é bem Estilosa Ela tem um rebaixamento Aqui Atrás é uma roda Grande Na frente Aliás Aqui as duas rodas São iguais Ela tem todo detalhe Brasileiro Aqui de Brasil Spoiler Para-brisa Para-lamas Para-choque Toda estilosa Bela Kombi Outro carro Galera Que eu tenho aqui Que seria esse Esse que eu já mostrei Tá aqui Esse seria um estilo De um famoso carro Totalmente modificado Esse carro seria feito A partir de um gol Um gol bola quadrado Porém O teto dele Seria totalmente Quadradão E bem rebaixado Não seria a altura Normal Seria bem rebaixado A cabeça do autorista Quase encostaria no teto O capô dele Seria bem alargado Teria várias Confecções de spoilers E o detalhe dele É como eu falei Ele é um carro Que é quadrado Mas as janelas Foram feitas em círculos Como fossem bolhas Como se fossem Aquelas janelas De navio Ou de avião Não sei se dá Pra vocês ver aí Então seria Interessante Esse seria O meu carro Que eu Iria fazer Pra mim Seria esse Um protótipo 100% Nunca visto GB bikes Gringo bikes Porém Esse carro aqui É uma ótima opção Pra quem quer Uma coisa diferenciada Todo mundo chegar Todo mundo chegar Em qualquer feira Em qualquer local Com carro normal É simples Agora chegar Com um carro Com uma janela Que nem essa De submarino Que nunca foi vista De navio Redonda Eu queria dizer Pô nunca Um para-brisa Redondo Uma janela Uma janela de porta Redonda Então seria legal Aí o restante O restante O restante É feito Uma moldura De aço Pra isolar E deixar só Justamente A parte Do vidro Em círculo E é isso Galera Por enquanto Esses são os projetos Que eu tenho Que eu fiz São muitos projetos Como vocês podem ver E é isso Até a próxima Quando eu tiver Com novos projetos Novos desenhos Mais bem elaborados Eu vou mostrar Aqui pra vocês Às vezes serve Até de ideia Pra alguém Que quer Né Desenhar Às vezes tem um cara Que tem Já os carros Mas não sabe O que fazer Busque Fazer diferente Por exemplo Ford modelo A 32 Cupi Kombis E lá fora Tem muito Então Busque fazer Novos designs 100% brasileiros Pra que você Seja conhecido Por um projeto seu Até existe Um Um cara Que desenha Vários tipos De carro Pessoal Próprio dele Que se chama Que ele faz parte De um programa Junto com William Roussel Da Kaat Da Udward Fab E o nome do programa É mestre do metal Né É claro Ele é americano E um dos grandes Mentor dele Chama-se Johnny Jellop Que é um cara Que faz Criações Cartoon De carros Normais No estilo Criança Pra vida real Então ele Buscou um design Então assim Se você Que é do Brasil Que é projetar Um carro Fazer alguma coisa Você busca Também as suas Influências Ou seja Aqui no Brasil Nós temos Chevette Belina Brasília Corcel Temos Monza Gol Quadrado Gol No No Mili Faça seus Hot Hodes Faça seus Projetos A partir Desses Carros Que aí Quando você For para Algum Canto Os caras Vão Dizer É Aqui nos Estados Unidos Nós temos Vários Carros Mas aquele Estilo Ali Já não Temos Aqui Que é um estilo do Brasil. É um estilo próprio brasileiro. Então é a partir disso que eu desenvolvo meus projetos. Com o que a gente tem aqui. Porque uma das coisas. É pegar um Corcel e um Fusca. Deixar ele bonito e legal. É fácil. E nos Estados Unidos eles fazem muito com Fusca. Já com Monza e Corcel não. Porque não tem. Tem só aqui no Brasil. Mas pegar um Fiat Uno. Um Uno Mille. Desses quadradão feio. Uma Pampa. Uma Belline. E dar um design brasileiro de Hot Rod. É que onde é o difícil. Onde está o moral da jogada. Então quando eu faço meus projetos. Eu faço justamente pensando nisso. Você pode pegar um Micro-Onibus. Uma Topic. E desenvolver o seu próprio projeto. A partir daí. Claro buscando influências e inspirações. Mas não invejando exatamente os caras. Só buscando uma luz. Para você também desenvolver seu próprio projeto. Para no final você. Ter alguma coisa legal. Pois valeu galera. É isso aí. Tchau. Tchau.